Na Suíça, os engenheiros estão construindo um túnel de 56 quilômetros através dos alvos. Um túnel tão grande que nunca ninguém tentou fazer algo semelhante antes. Ele será escavado com a maior troca do mundo, mais alta do que um prédio de três andares e mais longa do que quatro estádios de futebol, acabando 24 horas por dia durante seis anos, para concluir o trabalho. O sucesso significará viagens mais rápidas e eficientes para milhões de pessoas, mas o fracasso pode trazer fogo, desastre e morte. Mega Construções, túneis sob os Alpes. Para muitos turistas, a Suíça é o destino dos sonhos. Para outros, atravessar os Alpes de carro é um pesadelo. Em razão de sua localização central a cada ano, 14 milhões de caminhões e carros passam pela Suíça, indo e vindo de outras partes da Europa, transformando a rodovia transalpina em um dos maiores estacionamentos do mundo. Os trens de carga e de passageiros são uma alternativa às rodovias. Mas o sistema ferroviário centenário, há anos, já atingiu sua capacidade máxima. Em 1998, os eleitores suíços decidiram que estavam cansados da poluição e dos engarrafamentos nos belos Alpes e autorizaram uma solução de 11 bilhões de dólares. Uma malha ferroviária de alta velocidade sob os Alpes, ligando a Suíça às principais cidades europeias e destinada a bater recordes mundiais. A rede de túneis proposta desafiou uma equipe multinacional de especialistas a pensar mais alto do que nunca. Os túneis são fascinantes e cada um é diferente. Você tem que partir dos princípios fundamentais para saber exatamente o que é melhor para o seu túnel em determinado lugar em certa época. As exigências técnicas eram monumentais. O maior túnel já construído através de uma das montanhas rochosas mais instáveis do mundo. O maior desafio de engenharia é o comprimento do túnel. Nós temos muito material rochoso saindo, problemas de logística, de ventilação, segurança, é claro. E isso tudo é um grande desafio, porque nunca se construiu nada assim antes. Nunca foi construído antes. O túnel de montanha do mundo, o túnel Gotar custará mais de 5 bilhões de dólares, o suficiente para construir 17 pontes como a Golden Gate de São Francisco. O trajeto do túnel será uma linha reta através da base da montanha, permitindo o transporte de carga pesada a velocidades muito maiores. Os trens de carga poderão atravessar a montanha a 160 quilômetros por hora, mais do que o dobro da atual velocidade. Os trens de passageiros andarão ainda mais rápido, chegando a 250 quilômetros por hora. Mas a velocidade não era a única preocupação do povo suíço. Era preciso um contrato de construção que limitasse o impacto ambiental do projeto e uma garantia de cumprimento dos mais rigorosos padrões de segurança. Por serem tão isolados, os túneis de montanha são especialmente vulneráveis a acidentes. Sem uma ventilação adequada e medidas de segurança, até o menor acidente pode se transformar no inferno em chamas, deixando as vítimas presas dentro deles. Assim, a segurança deveria ser uma prioridade no túnel transalpino. Mas como o trânsito através dos Alpes suíços estava rapidamente fugindo ao controle, o túnel deveria ser construído logo. Os empreiteiros concordaram em pagar duras penas pecuniárias se cometessem algum erro que atrasasse o projeto. É só manter tudo sob controle, todos conscientes. O mundo todo está nos observando e temos que fazer tudo direito. Mesmo sem essa pressão adicional, os desafios apresentados pelo projeto do túnel Gotar já apareciam intransponíveis. Os mineradores terão de retirar quase 22 milhões de toneladas de rochas dos Alpes, o suficiente para encher 16 estádios de futebol. Eles arriscarão suas vidas diariamente em condições extremas. Tudo terá valido a pena se eles chegarem ao outro lado. O tráfego pesado através dos Alpes suíços levou as estradas das montanhas à paralisação. A solução extrema, um enorme sistema de túneis que passaria por entre as montanhas. Com uma extensão combinada de 94 quilômetros, o túnel Gotar baterá recordes mundiais, se conseguir ser construído. Os mineradores correm contra o tempo e lutam contra a natureza. Como o túnel é muito profundo, as temperaturas internas chegam a 46 graus. Os mineradores trabalham quase no escuro e respiram ar rarefeito e empoeirado. Todos os dias eles arriscam suas vidas. O maior perigo é a falta de oxigênio. Em caso de emergência, de uma explosão, a primeira coisa a ir embora é o oxigênio para respirar, porque estamos debaixo da terra. Nós temos entulho, escavadoras andando para frente e para trás. Elas andam por aí sem parar. É escuro, os operadores não veem as pessoas andando atrás e se derem ré, podem até atropelar alguém. E o perigo não acaba aí. Os Alpes são uma panela de pressão geológica. No fundo da cordilheira, placas móveis da terra se empurram, fazendo as montanhas se deslocarem um milímetro por ano. O peso esmagador das montanhas só aumenta a pressão. Isso significa que há muito estresse envolvido no solo. Essencialmente, quando constrói um túnel, você está criando um vão, um espaço vazio, no meio dessa geologia tensa. As forças naturais da terra tendem a preencher o vão que você criou. Os desmoronamentos são uma ameaça constante, ainda mais nas áreas macias ou instáveis da rocha. Examinar a formação geológica das montanhas antes da escavação ajuda os gerentes de projeto a evitar surpresas. Você precisa entender de geologia, porque tem que imaginar como será a rocha, que tipo de escavação terá que utilizar, além de calcular os custos e o prazo. Se a rocha for ruim, você demorará mais para atravessar a montanha toda. Os geólogos retiram amostras do fundo da montanha, para descobrir que tipo de rocha as brocas podem encontrar. Em vários pedaços, temos rochas como esta, um granito nais muito duro, que atravessamos com uma fresa perfuradora. Uma fresa para perfuração de túnel de alta tecnologia, a TBM, montada especialmente para o túnel Gotar, pode esmigalhar a rocha dura com relativa facilidade. Mas em áreas macias ou instáveis, os mineradores têm que usar as ferramentas tradicionais, furando e explodindo a rocha. As zonas de alta pressão, as áreas molhadas e de rocha esfacelada, apresentam os maiores riscos para os trabalhadores, e exigem uma abordagem ainda mais enfadonha. Os geólogos dizem que essas áreas são altamente imprevisíveis. Você tem muita pressão, água e areia são muito perigosas, se usar uma TBM ou um explosivo nesse tipo de rocha. Você terá vários problemas de segurança para as pessoas trabalhando na área. Em 1996, durante os levantamentos iniciais, os geólogos descobriram uma área assim, perto do trajeto do novo túnel. A equipe geológica, ao retirar amostras, deparou-se com uma repentina explosão de areia em água. Perfurar uma zona como esta, com tal alta pressão da água, é como estar num submarino mil metros abaixo do nível do mar e fazer um buraco nele. Você espera que a água não entre no submarino, mas corre um verdadeiro risco de vida. Felizmente, ninguém morreu no acidente, mas ele colocou o futuro do projeto em sério risco. Prosseguir sem medidas de segurança adicionais seria impensável. Mas os engenheiros estimavam que a estabilização da área custaria mais 600 milhões de dólares. Foram necessários seis meses de perfuração exploratória, antes que os geólogos localizassem uma rota que evitasse a área de perigo. Então, encontramos uma rocha totalmente diferente. Encontramos mármore. Não é uma rocha difícil e podemos usar a TBM. Finalmente, o projeto estava pronto para seguir adiante, mas ainda havia problemas para resolver. Construir um túnel único, grande, com dois conjuntos de trilhos dentro, era a proposta mais econômica. Mas este design tinha uma falha fatal. Se o trem descarrilasse dentro do túnel, poderia se chocar com o trem vindo ou bloquear o túnel nos dois sentidos. Os projetistas também consideraram um sistema de três tubos, como aquele usado no túnel do Canal da Mancha. O canal tem dois túneis individuais, um para cada direção e um pequeno túnel central para emergências. O terceiro túnel mostrou-se um salva-vidas. Na noite de 18 de novembro de 1996, um trem com vários vagões de carga entrou no canal, partindo da França. O condutor não sabia que um dos vagões tinha pegado fogo. No momento, havia seis trens no canal, sendo dois de passageiros. Após 19 quilômetros de percurso, o condutor parou o trem. No pânico para sair, os passageiros lutavam para encontrar as saídas em meio à nuvem de fumaça. Finalmente, todos conseguiram chegar ao túnel central de emergência. Os passageiros tiveram muita sorte. O fogo foi tão intenso que derreteu parte do revestimento de concreto do túnel. Duas pessoas tiveram intoxicação por inalação de fumaça. Mas graças ao túnel central de emergência, ninguém morreu. O acidente também reforçou a importância das medidas de segurança para os projetistas do túnel ferroviário Gotar. Você nunca terá um túnel livre de riscos. Você tem que projetá-lo para enfrentar os riscos previsíveis. Mas no final do dia, há coisas chamadas emergências. E você precisa ter um plano de emergência, qualquer que seja a situação que em frente. Os engenheiros suíços cuidadosamente colocaram as coisas na balança. Um sistema de duto simples seria perigoso demais, mas um sistema de três tubos era caro demais. Então, eles chegaram a um acordo. Um tubo duplo, com túneis separados para a ida e para a volta, reduzindo o risco de uma colisão frontal. Para aumentar a segurança, eles abriram ligações entre eles, a cada 325 metros, possibilitando maior acesso às equipes de emergência. Dois cruzamentos ao longo dos trilhos permitirão que os trens mudem de túnel em caso de emergência. Finalmente, duas estações de emergência em cada túnel servirão como saídas à prova de fumaça e pontos de evacuação para os passageiros. Se um incêndio for detectado, os computadores no centro de comando guiarão os trens diretamente para a estação de emergência mais próxima, garantindo a segurança dos passageiros. Um par de ventiladores gigantes nas portas levarão ar fresco e puxarão a fumaça. Este deverá ser o túnel mais seguro, jamais construído, pelo menos em teoria. Agora que os engenheiros têm um projeto viável, eles necessitam traçar o trajeto correto do túnel. O projeto previa enormes presas de perfuração que viriam dos dois extremos da montanha se encontrando no meio. Um erro de 15 centímetros forçaria os operários a cavar novamente centenas de metros para voltar ao traçado. Então, para garantir os mapas mais precisos, os engenheiros recorreram ao GPS, sistema de posicionamento global. Receptores de GPS foram posicionados nas estradas norte e sul do túnel, bem como em três pontos intermediários ao longo do trajeto do túnel. Em seguida, quatro satélites de GPS em órbita geossincrônica emitiam sinais para os receptores, que identificavam as coordenadas exatas, latitude, longitude e altitude. Como o trabalho era enorme, os engenheiros resolveram perfurar a partir de cinco pontos de partida distintos. É um novo sistema, ou uma nova maneira de escavar um túnel tão longo. Nós levaríamos 20 anos para nos encontrar, porque é comprido demais. Com essas medidas, aceleramos de seis a dez anos à fase de escavação. Foram construídas bases em cada ponto de partida, que incluíam alojamentos para os operários, um restaurante e um sistema de transporte de massa. Eles também terão um papel crucial para minimizar os danos ambientais. Para evitar que a escavação poluísse grandes fontes de água pura, presas dentro da montanha, foram construídas usinas de tratamento de água em cada base, para retirar os agentes de contaminação e direcionar a água purificada para os rios vizinhos. Mas e as 22 toneladas de rochas retiradas da montanha? Fábricas em cada base reciclarão as rochas, produzindo concreto para as paredes do túnel. Elas terão que fabricar sete milhões de toneladas de concreto, o suficiente para asfaltar uma estrada de oito pistas com 480 quilômetros. Com a infraestrutura instalada, uma equipe multinacional de mil e oitocentos funcionários foi contratada para terminar o trabalho. Entre eles, os técnicos especialistas em explosivos e operadores de máquinas mais famosos do mundo. A primeira tarefa, construir acessos ao túnel, para transportar trabalhadores e equipamentos para o local de trabalho no fundo da montanha. Os operários entrarão na montanha de trens, ônibus e até elevadores. A maioria dos acessos ao túnel foi aberta na lateral da montanha. Mas um dos pontos de partida fica 800 metros acima do centro do túnel. O caminho mais curto estava logo abaixo. Foi criada uma abertura com o dobro da altura do edifício em Pine State, de Nova Iorque. Durante a construção, os trabalhadores, pedras e equipamentos tiveram de ser transportados dentro de um grande pau. Após 18 meses de corrida contra o relógio para chegar ao fundo, o balde finalmente foi substituído por um elevador industrial. Cada um dos quatro cabos do elevador pesa nove toneladas. Juntos, eles içam até 46 toneladas, o suficiente para erguer um vagão de trem cheio de passageiros. A construção continuará 24 horas por dia, por 12 anos, para cumprir o prazo. Mas mesmo nesse ritmo, o projeto seria impossível sem uma fresa de perfuração de túneis. Só a broca tem quase 10 metros de diâmetro. E o restante é da altura de um prédio de três andares e do comprimento de quatro estádios de futebol. Com força total, ela pode escavar 40 metros de rocha sólida em um dia. Mas ela aguentaria seis anos de escavação constante? Para ter alguma garantia, os engenheiros recorreram à Faculdade de Mineração do Colorado. Onde pesquisadores testaram as lâminas individuais, os rolos de liga de aço que estraçalham a superfície da rocha. Para garantir que cada lâmina fosse adequada ao trabalho, foram realizados testes com amostras do local do túnel. Enquanto a lâmina cortava a rocha, a máquina media a força necessária para tal. Os dados que levantamos com os testes nos permitiram criar lâminas que adequassem a fresa de perfuração ao tipo de rocha, tornando-a uma máquina mais produtiva e mais rápida. O teste é crucial. Ainda não. Esta é a mesma superfície. Se as lâminas não forem apropriadas, elas irão se desgastar prematuramente e atrasar o projeto. 58 delas, cada uma com 40 centímetros de diâmetro, foram montadas na cabeça da fresa de perfuração. A cabeça, feita sob medida, foi produzida na Alemanha e trazida para o local do túnel, na Suíça. Foram necessários mais três meses para que os técnicos aprendessem na fresa. Um tempo valioso estava sendo desperdiçado e a TBM ainda não tinha perfurado um centímetro do túnel Gotthard. O maior túnel do mundo e um dos mais ambiciosos projetos de engenharia da história aberto através dos Alpes Suíços, uma das rochas mais duras da Terra. O túnel Gotthard já empregava um exército de especialistas antes que fosse testado o equipamento mais vital para o projeto. Em novembro de 2002, engenheiros, mineradores e políticos se reuniram nas profundezas dos Alpes para ver se a presa de perfuração de túneis, a TBM, realmente iria funcionar. De repente, o motor de 4.700 cavalos ganhou vida. A enorme cabeça laminada funcionava como previsto, esfacelando o granito sólido em pequenos pedacinhos. Por mais impressionante que seja, a cabeça representa apenas uma parte do músculo da TBM. Um par de presas a mantém no lugar. Poderosos braços hidráulicos afixados às presas empurram a cabeça para a frente, penetrando na rocha. Cada lâmina pode exercer uma pressão de 23 toneladas, o equivalente a 58 carros golpeando simultaneamente uma parede de rocha a 40 km por hora. A medida que a cabeça trabalha, pequenos pedaços de pedra caem em um conjunto de feixes giratórios. Os feixes depositam os fragmentos em uma esteira transportadora que os tira do túnel e os leva para uma fábrica de processamento de concreto. Diretamente atrás da cabeça, um conjunto de brocas robóticas cava buracos na parede do túnel, para uma proteção que não deixe as pedras caírem em cima da fresa. 60 metros atrás da cabeça, um braço robótico borrifa a nova parede com concreto liquefeito. Em questão de segundos, o concreto seca, endurece e adere à parede, evitando os desmoronamentos. Embaixo, uma grua robótica coloca no lugar segmentos de concreto pré-moldados. É em cima dessa base que são instalados os trilhos para o trem que leva os técnicos e o equipamento para a TBM. A cada dois metros, os trabalhadores param para trocar as presas de lugar e o processo recomeça. O projeto é tão grande e os prazos tão apertados, que são necessárias, não uma, mas seis presas de 21 milhões de dólares. Duas perfuram para o norte, partindo da entrada sul, enquanto outras duas perfuram para o sul, a partir de um ponto central. Quando se encontrarem, um terceiro par de máquinas sairá da entrada norte e irá para o sul, na direção do ponto central. Se tudo sair conforme planejado, as grandes máquinas chegarão ao centro em junho de 2009. Mas, por mais fortes que sejam, as presas só conseguem perfurar em linha reta e na pedra dura. O risco de um desabamento é alto demais em áreas de rochas macias ou instáveis. Felizmente, a tecnologia deu à equipe de trabalhadores uma arma secreta. É um enorme detonador de rochas, capaz de criar uma explosão tão precisa que chega a remover um perfeito círculo de quase seis metros de espessura. Primeiro, um técnico usa o raio laser para alinhar a presa. Em seguida, o computador da máquina calcula o padrão de explosão mais eficiente. Então, a presa começa perfurando mais de oitenta buracos. Um técnico borrifa quantidades precisamente calculadas de dois produtos químicos diferentes. Sozinho, cada produto é completamente inofensivo. Mas, juntos, eles se tornam voláteis. Os técnicos inserem um detonador elétrico em cada buraco. Com todos os fios ligados, uma descarga elétrica causa explosão. Uma única explosão mobiliza um turno inteiro de trabalho de oito horas. Mas, uma área do túnel exige um tratamento mais delicado. Aqui, séculos atrás, uma grande avalanche depositou uma pilha gigante de rocha dura. Ao menor estrondo, toda a pilha poderia cair. Então, os engenheiros tiveram que dar um jeito de estabilizar a área antes de escavar. Eles decidiram usar argamassa, uma mistura de cimento, areia e água. Ela preenche o espaço entre as rochas, seca e endurece, unindo-as. 24 horas depois, a pilha de rochas é uma única massa sólida que pode ser escavada. É um processo lento, cansativo e sujo. E os mineradores só podem avançar poucos metros por dia. Mas, qualquer outro método seria arriscado demais. 80 quilômetros a oeste de Gotthard, a equipe de escavadores do túnel Lodzberg praticamente já terminou a fase de percuração. Eles já revestiram as paredes do túnel de concreto liquefeito, que estabiliza a rocha quando seca. O túnel está quase pronto para receber a última camada de concreto. A água que nasce na rocha deve ser cuidadosamente drenada. Do contrário, a pressão da água poderia aumentar, soltando o revestimento de concreto do túnel. Para prevenir isso, a equipe usa um engenhoso sistema de revestimento para a parede. A primeira camada é uma malha entrelaçada de plástico branco. A água atravessa a malha e cai num sistema de drenagem, existente no fundo do túnel. Uma segunda camada de placas de plástico sólido isola qualquer camada remanescente de água. Em seguida, grandes formas de metal são instaladas. Então, é injetado o concreto atrás delas. À medida que o concreto seca, os engenheiros mantêm a água correndo por cima de sua superfície, para que ele não rache. Quando as formas de metal são retiradas, a camada final de concreto está pronta. É claro que o concreto usado nos túneis deve ser extremamente durável. Para garantir que o túnel dure pelo menos um século, cada material de construção passa pelos testes mais rigorosos aqui, no túnel de testes Hagerbeck. 65 quilômetros a nordeste do túnel Gotthard. A zona de testes Hagerbeck é um labirinto de túneis que se cruzam por 4 quilômetros dentro da montanha. O que acha? Vamos ver isto aqui. Parece bom. Neste laboratório, os engenheiros sujeitam os blocos de concreto a uma pressão extrema. A camada de concreto tem que suportar o peso da montanha quando as rochas se acomodam. Quando a formação e as forças são muito grandes em um túnel como este, você encontra algumas rachaduras na camada de concreto, ou, na pior das hipóteses, o concreto pode rachar. Aqui, os engenheiros estão fazendo uma receita de concreto liquefeito. Uma mistura de areia, cascalhos, água e cimento, que será borrifada nas paredes de rocha do túnel. A proporção correta de ingredientes é crucial. Com pouca água, o concreto ficará espesso demais para ser borrifado. Com água demais, ficará fraco. O concreto também deve suportar um calor extremo e baixas temperaturas. Neste local, os engenheiros estão testando explosivos. Diferentes tipos de rocha exigem diferentes fórmulas. A rocha extremamente dura do túnel Gotthard exigirá um explosivo especialmente volátil. Fogo! Estes túneis também são usados para preparar as equipes de emergência para os desastres. O fogo é um dos maiores perigos de um túnel. Usando caixas de madeira e gasolina, os engenheiros simulam um acidente comum em túneis. O incêndio de um vagão. Em poucos minutos, os incêndios em túneis podem se tornar o pior dos infernos. Por isso, os bombeiros precisam ser treinados para agir rapidamente. Os túneis também são perigosos porque podem ser bloqueados facilmente. Sem ventilação e acesso adequados, as equipes de emergência têm poucas esperanças de resgatar as vítimas presas do lado de dentro. Infelizmente, tragédias como esta ocorrem com uma regularidade assustadora. Na manhã de 24 de março de 1999, motoristas de carros e caminhões que trafegavam dentro do túnel Mont Blanc, entre a França e a Itália, não tinham noção do perigo iminente. Seis quilômetros dentro do túnel, o motorista de caminhão vindo da França viu uma fumaça saindo de trás do veículo. Ele encostou, mas em segundos seu caminhão estava totalmente consumido pelas chamas. O sistema de ventilação logo ficou sobrecarregado com a fumaça. Ela era tão espessa que as equipes de emergência levaram um dia inteiro para chegar ao local e três dias para apagá-la. Quando tudo acabou, 39 pessoas estavam mortas. As temperaturas dentro do túnel chegaram a mais de mil graus, derretendo parte do revestimento de concreto. O desastre levou a um replanejamento dos sistemas de emergência do túnel. Aprender com os acidentes é absolutamente vital. É uma maneira de entender como os acidentes acontecem, por que acontecem, como se desenvolvem, como as pessoas reagem a eles, o que funciona bem e o que não funciona bem. Entre as melhorias no sistema de segurança do Mont Blanc, estão 76 ventiladores de alta potência, que levam a fumaça para fora e trazem ar fresco. E brigadas de incêndio dentro do túnel para agilizar os salvamentos. Hoje, sensores de calor em cada entrada rastreiam todos os caminhões, em busca de motores superaquecidos, enquanto 120 câmeras remotas monitoram o tráfego o dia todo. O número de abrigos de emergência do Pro. Hoje, eles são 37, localizados a cada 300 metros, ao longo de todo o túnel Mont Blanc. Cada abrigo tem um telefone ligado diretamente à sala de controle central. E os engenheiros ainda incluíram uma novidade. Uma saída de emergência. Dentro de cada abrigo, uma escada leva a uma passagem por baixo do túnel principal. Em caso de desastre, as equipes de emergência esperam ali, para evacuar os motoristas. O novo túnel Mont Blanc é considerado um dos mais seguros do mundo. Mas mesmo com as novas características, sempre haverá riscos. Conseguirão os engenheiros que constroem o túnel Vodan evitar o terrível destino de vários outros túneis de montanha? Mesmo com medidas de segurança, é difícil prever como as pessoas reagirão em situações de emergência. Este fator pode ser a diferença entre a vida e a morte. Motoristas ou caminhoneiros podem nunca ter vivido uma situação de risco de vida. Os projetistas do túnel precisam se perguntar. O que eles irão fazer? Como irão reagir? Como encontrarão lugares seguros para onde se dirigir? Onde deverão estar posicionados? Que tipo de iluminação se deve ter? Que tipo de sinalização se deve ter? Com que frequência elas devem ser vistas? Os projetistas do novo túnel Gotthard não perderam de vista a importância de tais considerações. Um túnel rodoviário através das mesmas montanhas foi o palco de uma devastadora colisão de caminhões em outubro de 2001. A causa? Erro humano. Como no túnel Mont Blanc, o Gotthard é o único túnel com uma pista de mão dupla, mas ao contrário do Mont Blanc, tem um túnel paralelo para manutenção e evacuação. As chamas provocaram 11 mortes e transformaram carros em uma massa de ferro fundido. Mas os especialistas acreditam que sem uma via de escape, o desastre teria sido pior. O novo túnel Gotthard evitará os perigos dos túneis de mão dupla e do tráfego de veículos, mas alguns riscos são inevitáveis. Nenhum túnel é 100% seguro. Os incêndios acontecem em túneis simplesmente porque existe material inflamável e fontes de ignição, e você nunca irá conseguir eliminá-los completamente. Para preservar a segurança pública, os engenheiros devem sempre se preparar para o pior. O ano é 2015. O novo trem de alta velocidade através do túnel Gotthard é um grande sucesso. Como os projetistas previram, o tráfego nas estradas suíças diminuiu muito. Mas dentro do túnel, o perigo espreita. Um pequeno incêndio acaba de se iniciar num trem de carga que também transporta passageiros. A bordo, ninguém percebe o incêndio. Mas o trem também carrega uma perigosa carga de combustível, altamente inflamável. 20 quilômetros dentro do túnel, um passageiro sente cheiro de fumaça e alerta o condutor. A única esperança do trem é chegar à estação de emergência. O condutor sabe que uma grande explosão pode acontecer a qualquer momento. Se não evacuar os passageiros, todos sucumbirão. No centro de comando, soa o alarme. As equipes de emergência se dirigem ao local. Mas o trem já está a 25 quilômetros da entrada do túnel. Por entre a nuvem de fumaça, o condutor vê a estação de emergência logo à frente. Os enormes ventiladores entram em ação, afastando a fumaça o tempo necessário para que os passageiros passem à estação de emergência. O condutor rapidamente leva os passageiros à estação, longe do perigo. As brigadas de incêndio apagam o fogo antes que ele chegue à carga inflamável. O desastre é evitado. Os passageiros saem em segurança. Só há alguns casos de enlalação de fumaça. O sistema funcionou. Pelo menos, é o que os projetistas esperam que aconteça. Mas ninguém saberá o certo a menos que o túnel enfrente uma verdadeira emergência. Os engenheiros do túnel Gotar estão confiantes de que o sistema de resgate manterá os passageiros vivos, mesmo no pior dos cenários. Eles também garantem que terminarão o túnel a tempo, dentro do orçamento, e que ele durará ao menos 100 anos. Se os engenheiros tiverem sucesso, o novo Gotar e seu túnel irmão, Lushberg, podem se tornar modelos para uma nova geração de túneis ferroviários de alta velocidade, abrindo caminho para uma viagem segura e eficiente através das barreiras mais formidáveis da natureza. Tchau, tchau.